Vamos lá, Ronin Dojo. Ronin Dojo, a Samurai Wallet, é uma wallet muito conhecida por trazer privacidade para suas transações do Bitcoin. O que eles fazem? Eles trazem dentro da própria wallet a possibilidade de você rodar um CoinJoin, onde ele faz transações com moedas de outras pessoas, você continua de posse das chaves privadas e eles coordenam essas mixagens de transações entre as suas moedas, que estão lá com as moedas de outras pessoas. Com isso, vai ficando muito difícil de identificar os rastros, os caminhos por onde essas moedas passaram. Então, o CoinJoin, bem feito, é uma maneira muito eficaz de garantir a privacidade ou trazer privacidade para suas moedas no Bitcoin, que é uma moeda transparente. Todas as transações são verificáveis. Então, dentro de um universo onde as transações são verificáveis, utilizando a Samurai Wallet, tem a Wasabi também, mas a Wasabi já teve uns problemas no passado. A Samurai Wallet é uma maneira muito bacana de você ter privacidade no Bitcoin. Na verdade, através do CoinJoin, utilizando o serviço que eles disponibilizam. Então, você pode, por exemplo, fazer esse CoinJoin. Ah, mas eu não tenho a Wasabi. Desculpa, não tenho a Samurai no meu celular. Posso fazer no desktop? Pode. Se você utilizar a Wallet Sparrow, que eu sempre falo aqui, se você utilizar a Sparrow no browser, você pode fazer CoinJoin na Samurai através da Sparrow. Você vai criar uma nova Wallet lá na Sparrow, dizendo que essa Wallet pode fazer CoinJoin, e ele vai utilizar os serviços disponibilizados pelo pessoal da Samurai lá. Só que o pessoal da Samurai, além de ser totalmente open source, eles disponibilizam o serviço também para você poder instalar o seu próprio servidor de CoinJoin. E aí você não precisa utilizar o servidor deles. Você pode fazer isso você mesmo. Então, por exemplo, se você utiliza o Umbro para rodar um nó do Bitcoin com você, tem um aplicativo lá do Samurai Dojo. Você aperta o botão, ele instala e deixa pronto funcionando para você uma instância do servidor rodando dentro da sua máquina, e aí você pode fazer o CoinJoin diretamente na sua máquina. Por que eu fiz todo esse preâmbulo? Explicando o que é a Samurai, o que é o CoinJoin e como eles funcionam. Porque recentemente a Samurai avisou, notificou a comunidade, de que eles fariam um update no servidor de CoinJoin deles. E que o servidor de CoinJoin deles ficaria fora do ar. Avisaram. E aí o que aconteceu? Acabou que ficou fora do ar mais de 10 horas. Eles tinham programado 3, deu ruim na atualização, e ficou mais de 10 horas fora do ar. Ah, mas caramba, o servidor deles ficou fora do ar. O CoinJoin ficou fora também? É aqui que está o pulo do gato. O CoinJoin não ficou fora do ar. Sabe o que eles descobriram quando tiraram o servidor deles do ar? Que entre 85% e 90% das pessoas que fazem CoinJoin utilizando o serviço da Samurai, fazem com o servidor próprio. Então muito embora eles tenham tirado a instância deles para fazer o update, a rede não parou. Todo mundo que faz CoinJoin continuou operando. O CoinJoin não parou em momento nenhum pelo fato de eles serem tirados do servidor. O que mostra que a maior parte das pessoas que fazem CoinJoin utilizando os serviços da Samurai, fazem com o serviço próprio, com o servidor próprio, o que é maravilhoso para a descentralização. Então você tem um CoinJoin realmente descentralizado que não depende da empresa criadora, está no ar. Se o servidor dos caras parar... Bom, vamos lá. Hoje existe um coordenador, não o servidor de CoinJoin, um coordenador que está centralizado na Samurai. Esse coordenador está centralizado neles. Eles disseram nessa nota, nesse post do blog que eu ia mostrar para vocês e não está entrando, eles mostram, eles falam que eles estão trabalhando arduamente para descentralizar, inclusive, esse cara que faz essa governança, essa coordenação, que é para falar assim, ah, você está com um Satoshi aí disponível para fazer CoinJoin, esse cara também, vamos fazer uma transação unindo os dois aqui para mixar os dois juntos. Isso aí ainda está centralizado, sempre foi, e eles disseram que estão trabalhando arduamente para descentralizar e ver se acha uma maneira de descentralizar este coordenador. Se o coordenador parar, a coisa para. Mas há o wallet, o servidor deles, as pessoas não estão utilizando. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. O pessoal da Samurai não tinha um celular também? LockDock, a Samurai não tem um celular. Tem um aplicativo para celular. Um celular próprio eles não têm. Não têm. Apesar de que, o que você talvez tenha visto é o pessoal do Grafine trocando mensagens com o pessoal da Samurai Wallet no Twitter para fazer a implementação de uma wallet, ou pelo menos homologar a wallet da Samurai Wallet no Grafine. Deve ter sido isso. Essa conversa entre eles, eu vi também, mas ainda não está o Samurai Wallet integrada no Grafine OS. Então, o Grafine OS é uma distribuição de Android focada primariamente em privacidade e houveram trocas de tweets. Trocas de tweets. Agora é post, agora é X, né? Houveram trocas de tweets entre eles porque o pessoal do Grafine estava considerando a homologação da Samurai Wallet no Grafine. É isso. Essa troca de tweets aconteceu. Se você estava acompanhando os tweets da Samurai, você deve ter visto alguma mensagem. Não que a Samurai tenha uma distribuição de celular, mas seria a incorporação, que é muito boa. Porque aí, cara, o pessoal da Samurai continua fazendo o que eles fazem de melhor, que é focar na privacidade das transações em Bitcoin através das ferramentas deles. E o pessoal da Grafine continua focando no que eles fazem de melhor, que é a melhor distribuição de Android para celulares, a melhor ROM focada em privacidade para celulares Android. É imbatível. Grafine OS é imbatível, né? Então, assim, você pode hoje já fazer, está incorporado na Sparrow, se você tem um desktop, você pode fazer diretamente de dentro da Sparrow fazer o CoinJoin, ou você pode ter o seu próprio celular para fazer o CoinJoin, utilizando o Samurai do Jô, certo? Isso aqui eu queria, era para eu ter comentado ontem, era para eu comentar hoje, com o site na tela, mas, por algum motivo do além... Ô, Xandão, não bloqueia nós, Xandão. Não sei, né? De repente, o Xandão, deixa nós, Xandão. Não fiz nada, Xandão. Tudo que eu falei aqui é hipótese que não acontece no Brasil, né? Eu falei aqui que não acontece no BR. E para finalizar... Aê, Nikita! Obrigado! Obrigado! Tamo junto! Não entrou no Tor também, não. Eu dou o F5 aqui, ele aparece aqui, vou até mostrar, ó. Eu estou com segunda tela. Ó, segundo browser aqui, ó. Espera aí que não pegou. Ah, não, pegou, pegou, pegou. Está aqui, ó. Ih, não pegou, não. Ah, pegou, pegou, pegou. Trouxe. Ixi, está fora. Está aqui, ó. Vamos ver se vai abrir. Não tinha dado. Tinha tentado agora há pouco. Não tinha dado, ó. Deu. Not found. Ó lá. Para mim, não deu nem no... No ClearNet, nem no Tor. Kao TV! I don't know if you're a Brazilian or from another place of the world, but very welcome. Here I speak in Portuguese sometimes, but I have a translator there. His name is... Mayro Vergara. We have the translation in... in real time over here. So, I will switch back to Portuguese because the audience, they are mainly from Brazil. Okay? But very welcome, very welcome. And people speak in English as well, so you can drop your questions over there. I can help something. Switching back. Então, pessoal, está aqui, ó. Não está indo. Não está indo. Nem no Tor, nem na nada. Não está indo. Não está indo. Não está indo. É que eu empolguei o... Epeios. Eu empolguei aqui porque estava indo tão bem a live, né? Já chegou. Está mais 3, bate 25. Bate 50% da meta da live. Aí eu fiquei... Putz. Eu vacilei aqui. Vou dar uma segurada. Deixa eu dar uma segurada. Deixa eu dar uma segurada. Esses 37. Não, eu vou segurar. Vou segurar. Eu vacilei aqui. Ah, é. Já bateu 37. Eu vacilei, cara. Eu vacilei. Desculpa. Eu vacilei. Eu fiquei empolgado aqui e acabei esbarrando aqui nos botões e liberou. E liberou. 50% é outro galopira? É 30, né? A gente fez de 15 em 15. Não, não. Não é um 50%. Tem que bater mais... Tem que bater 30, né? 15 em 15. Ah, a produção falou aqui. Outro galopira é só se bater a meta. Só se bater a meta. A produção não liberou outro galopira a não ser que bata a meta. Falou galopira na meta. A ecoprodução. Não tenho voz ativa. Não tenho voz ativa, tá? O que mais que eu tinha aqui pra falar? O que mais que eu tinha aqui pra falar?